Olá pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Dia 6 de setembro estreia nos cinemas o filme A Freira, baseado no personagem Valak, de Invocação do Mal 2. E hoje o PeeWee vai mostrar pra você que Valak é um demônio real. Eu conheço ele. Conhece? Eita porra! E você vai entender a história dessa criatura bizonha que inspirou a criação da nossa Freira Demonia. É pra ti. Ah meu Deus, um dedo? Se você assistiu Invocação do Mal 2, uma das partes que com certeza te chamou a atenção foi a parte que aparece aquela freira do capeta. Aquela freira demoníaca desgraçada que realmente lhe dá medo. Fiquei apavorado. No decorrer do filme, a gente vê a personagem principal, a Lorraine Warren, falando que esse demônio se chama Valak. E que ele é um demônio real, conhecido como o Senhor das Serpentes. Isso poderia ser tudo coisa da cabeça do James Wan, o diretor do filme e criador dessa série. Mas segundo ele, e segundo alguns relatos, todos os demônios desse filme, tudo que acontece de demoníaco é inspirado nos acontecimentos do casal Warren. Caso você não saiba, o casal Ed e Lorraine Warren é muito conhecido no mundo inteiro por terem sido os maiores investigadores paranormais da história. Esse casal é muito midiático. Eles até tinham um programa de televisão que acompanhavam a vida deles pra saber se aqueles casos que eles estavam resolvendo eram realmente reais. Se aquilo tinha um fundo de verdade. Então era um bagulho meio tenso mesmo, que negociava que era real. E era. Entre os casos mais conhecidos que foram investigados pelo casal Warren, a gente pode citar aqui o de Emmettville. No qual um homem chamado Ronald DeFell Jr. assassinou seis pessoas da própria família a tiros enquanto elas dormiam. E segundo ele, ele só fez isso porque ele ouvia vozes que falavam isso pra ele. Coisas como... Mata tua família. Você tem que matá-los. Mata ele e vai. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal do vídeo e deixa o seu like nesse vídeo. Os Warren foram chamados pra investigar esse caso. E segundo os relatos deles, do que tinha naquela casa e tudo que aconteceu, foi a inspiração pro Jay Anderson, o criador do livro Horror em Emmettville, realmente fazia o livro dele e depois esse livro, do Horror em Emmettville, gerou um monte de filme e um monte de outros livros. Tudo por causa desse caso do The Fell Johnny. E tudo por causa do casal Warren, que diferente da polícia, acreditava que lá naquela casa de fato existia uma presença demoníaca. E os relatos deles, as fotos e até algumas evidências, elas eram tão palpáveis, não a ponto de convencer todo mundo que isso realmente acontecia, mas a ponto de deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha e realmente se perguntar assim, será que tem alguma coisa acontecendo nessa casa? Isso aqui é meio estranho, isso aqui é meio estranho. Esse é apenas um dos casos resolvidos pelo casal Warren, mas eles ajudaram muito mais em outros, muitos outros casos que geraram outros filmes e séries e contas, lendas urbanas como Poltergeist e até A Boneca na Belly. Mas pera aí, se tudo que envolve o casal Warren é real, ou acredita-se que seja, então o demônio Valak, que é a nossa freira demoníaca, também é real? É. Oh, fuck! Existe um Grimório datado do século XVII do próprio rei Salomão, chamado Getia, a chave menor de Salomão. Caso você não saiba, um Grimório é um livro que na Idade Medieval era utilizado por bruxas e feiticeiros. Dentro de um Grimório existem várias receitas de poções, magias e invocações malucas pra que essa galera pudesse tocar o terror, né? E no Getia, que é esse Grimório escrito pelo rei Salomão... Cara... Lá dizia como invocar 72 demônios. Pô, pra essa. 72 demônios, cara. É muito demônio. É muito demônio. Tô precisando levantar uma parede aqui em casa. Chama os demônios. Chama você com o demônio. Tá sozinho em casa, não tem o que fazer? Chama o quarto demônio. Tá, mas pera aí, o que você tem a ver com o filme? Por acaso, a Valak tá lá? Então, meu querido, Valak está no livro Getia. O demônio de número 62 é ninguém menos do que Valik. Que nesse caso é... Ah, é porque é um demônio versátil. O nome dele é descrito de várias maneiras. Valik com IK. Valak. Valuk. Ulak. Ulak. Tem várias maneiras, mas esse demônio existe e ele está nesse Grimório. Nesse livro, o Valak é descrito como o demônio presidente do inferno. Nosso Michel Temer. Um brinde. Então, o que acontece? Como ele é o presidente do inferno, ele tem uma legião de demônios que trabalham pra ele. Então, ele é muito poderoso. E um dos outros poderes dele, segundo esse livro, é poder acalmar as serpentes. Poder acalmar e controlá-las. Por isso que a Lorraine fala que ele é o senhor das serpentes. Pou! Essa associação até pode fazer sentido. Mas tem uma coisa que não faz sentido nenhum no filme. Que é o seguinte, no Grimório Getcha, Valak é descrito como uma criança de olhar inocente Que anda montada sobre um dragão de duas cabeças. Caralho! Ou seja, no filme, virou uma freira. É, porém, esse é só uma das formas dele. E no trailer do filme ali, dá a entender que a gente vai ver outra forma dessa freira. Ela vai aparecer diferente. Ela vai aparecer com a sua identidade real. Olha só, ela vai aparecer como uma criança montada num dragão de duas cabeças? Não, seria incrível. O conjunto de habilidades do demônio, Valak, também vai muito além daquelas investidas flutuantes Que a gente vê no filme Invocação do Mal 2. Onde a freira, basicamente, sai flutuando atrás das pessoas. Isso porque o demônio é descrito principalmente como um apreciador da destruição de vidas. Então, logo, ele é uma criatura que torturava a vida de suas vítimas até que elas mesmas se matassem. É um demônio zoeiro? É um demônio zoeiro. Não precisa dizer que sim. Tá, mas agora eu fiquei pensando aqui. Se a forma do demônio é diferente, se a forma como ele aparece é diferente, Se só o nome é parecido, o que isso tem a ver com o Hunimment View, Annabelle e Invocação do Mal? Nada. Ah, nada? Nada. Legal. Porra nenhuma. Pelo menos foi o que disse James Wan. Um grande fã de histórias de terror, cultos e coisas do gênero, O diretor, na verdade, só pegou mesmo o nome e uma breve inspiração desse demônio Pra poder criar o personagem. Mas, na real, o que acontece é que ele não tem os direitos autorais do filme Hunimment View. Então, pra fazer o link entre Invocação do Mal, Hunimment View, os demônios, Lorraine Warren, A Freira surgiu. Ela surgiu como um personagem ali, Coringa, em Invocação do Mal 2, E que agora vai ganhar uma peça própria. Verdade seja dita, ele só usou esse negócio da Freira Porque ele é um visual muito foda, cara. É um puta visual legal. Então, ele deu uma entrevista falando que conversou com a Lorraine, Que era a mina que realmente faz essas investigações e tal. E ela disse que uma vez ela viu, num espiral ali, Uma figura meio oculta com um capuz negro e tal. E ele traduziu essa informação como se fosse uma freira. E daí, na hora de reeditar o filme Invocação do Mal, Ele colocou aquela imagem da freira numa refilmagem. Que é muito melhor do que a ideia de um bebê montado sobre um dragão de duas cabeças. Vamos ser sinceros, ia ser bem zoado, né? Isso é massa. A freira foi inserida depois que o filme já tinha sido gravado. Eles já tinham gravado todo o filme. E depois a freira acabou entrando como um plus a mais, né? O famoso plus a mais. E deu tão certo que agora vai ganhar um filme próprio. Você tá esperando esse filme? Você acha que vai ser bom? Se você acha que vai ser bom, já dá o like aqui, Porque a gente lembrou você que esse filme vai ser lançado. E falou um pouco sobre a história dele. Aproveita e comenta o que você acha desses filmes de terror. E se você tem alguma escala macabra pra contar pra nós. E se você curtiu esse tipo de vídeo e quer saber mais sobre essas coisas ocultas da vida, Comenta aqui também que a gente faz mais. Tá bom, gente? Um beijo. E um abraço. Apertado.